O que eu mais amo fazer na vida é comer. O que eu mais amo fazer na vida é olhar o universo através do telescópio do meu avô. Três coisas que eu não gosto seria... As pessoas que falam de si o tempo todo. Que deixem a porta aberta ou as luzes acesas quando vão sair. Isso me incomoda. As piadas do Rubem. E eu não gosto de cogumelo. E de tirar uma nota ruim na prova, óbvio. Olho o site do Planetário e outros sites de ciências. Vou à escola, é claro. Depois da escola, costumo tirar foto com a Delilah, minha melhor amiga. Vou à casa do meu avô pra visitá-lo e usar o telescópio com ele e... Faço as tarefas. Muito normal. Eu acordo, escovo os dentes, faço um café, escuto música. Me maquio se for sair de casa ou passar um tempo com a minha família. Mas a verdade é que hoje em dia, agora eu faço a personagem Eva. Não posso deixar que nada mude no nosso presente. Nada que eu faça, nada que o Rubem faça. Então, o tempo todo eu tô controlando isso. Meu sonho? Eu acho que o mais importante seria viver em 1957 sem afetar o presente. Eu tenho muitas pessoas que me inspiram a realizar os meus sonhos. Vou dizer que agora quem me inspira muito são os meus irmãos. Eles estavam lutando muito e justo agora eles estão arrasando. Os dois estão indo muito bem mesmo. Acho que meu avô. Meu avô. Mas o do presente, não o do passado. Trabalhar na Nickelodeon é muito divertido. Aqui sempre estamos brincando. Já estamos criando uma nova família aqui e realmente é muito divertido. Ser uma viajante do tempo é muito difícil porque você tem que prestar atenção o tempo todo pra nada mudar o presente ou o futuro. Tem os guardiões que estão atrás da gente a todo momento. Mas é bem divertido porque você pode conhecer lugares novos, épocas novas e pessoas lindas. Não percam a estreia de Clube 57 só na Nick. Não é?